E com vocês, Railuk e Malok, a dupla sertaneja que não é sertaneja! Fui feita pra acrobói, cowboy de posto, vivela dourada, e creme no rosto, fui feita pra acrobói! Picape forte mesmo, encara a lama. Nissan Frontier com IPI reduzido. A melhor picape do Brasil com desconto. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense do Nissan. A Nissan.